Olá meus amigos, eu sou Davi Martins, presidente estadual do partido Solidariedade no estado de São Paulo. Junto com a minha equipe, nós desenvolvemos um folder que chama Corrente dos Meus Melhores Amigos. Qual que é a ideia? É nós falarmos e verificarmos quem são nossos amigos do peito, aqueles amigos que nós convidaríamos para um casamento, para uma festa, para um batizado, e fidelizar esses amigos. Nesse folder tem 15 nomes, mas você logicamente pode levar outros. Visite esses amigos, na visita você já leva mais, para que você peça para o seu amigo multiplicar com outros amigos. Ou seja, é a Corrente dos Melhores Amigos. E essas eleições serão eleições difíceis, pelas regras que mudaram, na questão de arrecadação, na questão de material, enfim. Toda a questão de campanha mudou muito. E também existe um grande discreto na nossa política. Por isso, estou aconselhando a você, que é pré-candidato, visite e comece pela família. Primeiro, se você conquistar a família, conquistar seus amigos, conquistar o compromisso de multiplicação desses amigos, eu não tenho dúvida, você terá um grande êxito nessas eleições. Não é para pedir voto ainda, é uma pré-campanha que está autorizada pela lei. Visite os amigos, visite os parentes, aquelas pessoas que você ama, peça a fidelização e, na época da campanha, aqui vai estar o cadastro, nos 45 dias de campanha, aí você poderá ligar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, e aí sim, você poderá pedir o voto para a sua eleição, e com certeza, você será eleito se fizer um bom trabalho. Parabéns, boa sorte, e vamos junto para a vitória em 2016. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Com solidariedade a gente muda o Brasil.